Bom dia meus amigos, olha aí o cambão aí Tem essa cordinha que ela passa dentro aqui Pra travar mais Passa lá Aí vem Aqui é onde bota na boca do barrão De qualquer animal É só puxar aqui Você puxa aqui Aí aqui você vai girar ele Vou botar só o pé aqui pra vocês Você vai girar aqui E isso aqui já travou o animal Você pode fazer o que quiser com ele Aqui eu uso ele faz tempo Às vezes quebra a cordinha Eu boto outra fininha porque é muito bom no manusear Tá vendo aí Ele tá aqui Você abre Tá vendo o buraco no meio do pau aqui Tá vendo ali Fica do tamanho que você quiser Depois que você botou na boca do barrão Você vai aí Puxa Vai ficar do tamanho que quer Aí você vai controlando ele Esse é o cambão Tá vendo aí